Podem entender no Guia Rápido aqui os últimos itens físicos do Wide Rift. Então vem comigo, que eu sou o Zergs. Seja bem-vindo em Devolução. Fala time! Esse vídeo já está dividido em três partes, tá? Essa é a parte 3, teve a parte 1 falando dos itens de defesa e botas, teve a parte 2 falando dos itens mágicos, teve a parte 3, hoje, meio-dia, falando sobre os itens novos que estão vindo, e vai ter a parte 4 agora falando sobre os itens físicos. A ideia aqui é te explicar rapidamente como cada pessoa usa e como usa cada um desses itens físicos aqui, para você ter uma ideia por cima do que cada um vai sair. Vai sair um vídeo sim, explicando um por um, bem detalhadamente, e as coisas que a galera fica utilizando, e os detalhes mínimos que você tem que saber quando você é um pro player, por exemplo, para conseguir se destacar no game. Só que aqui é mais para todo mundo ter ideia do que os itens fazem, bem rápido mesmo falar, pô, isso aqui é isso, o Zerg falou. É quando você vai usar este item nesse momento, que vale muito a pena. Então vamos começar pela Serenda por Sangue, que, por exemplo, ela tem um shieldzinho. Mas raramente a galera vai pegar a Serenda do Sangue pelo shield, tá? Quando você vai buscar um shield maior, a galera vem meio aqui em dançarina fantasma. Esse é o item normal de você buscar esse shieldzinho para proteger o seu ADC, porque ela dá taxa crítica e velocidade de ataque. A Serenda só dá ataque. Então a galera vem aqui, mas quando ele quer ataque grande e vampirismo. A Serenda é um item que vai mudar, já foi mostrado aí no próximo vídeo, no vídeo passado, tá? E aí vai dar taxa crítica também. E isso vai fazer com que ela fique um pouco mais usável aí, que vai entrar mais o escudo também, para quando os ADCs quiserem algo mais voltado a vampirismo, a lifesteal, né? Que é o vampirismo. Um pouquinho de dano, que vai diminuir o dano. E também um escudinho. Em geral, hoje em dia, só Draven, só Jinx que faz, tá? Às vezes o Lucian também. É bem raro, é mais para descer no final de jogo, que só vai querer mais dano. A Static, o segundo item da lista aqui, ela é mais voltada a galera dar um daninho rápido, né? Ela é bem barata, então a galera gosta de fazer ela pequena. E dá um daninho rápido em área. Então, se você fecha ela no início, você dá um dano rápido para aclinar a wave muito fácil. Além de dar um dano nas teamfights mais voltado a bater em todo mundo. Então, ela dá um choquezinho extra quando você acumula. Também dá um dano mágico extra. Isso faz com que seu personagem fique um pouco mais forte no início. Por isso que eu gosto bastante, muita gente gosta também. Também tem taxa crítica em velocidade de ataque, tá? É bem de boa, mas falta dano. Então, muita gente evita de fazer ela de primeiro item, porque aí você fica sem AD mesmo. Dano de ataque, tá? Então, toma cuidado com essa faca de Static. No final de jogo, ela não vale a pena. No início, se você fizer, você pode ficar sem dano. O próximo item da lista é o Redestruído. Ela é um pouquinho mais fechadinha, melhor. Como ela monta com Lifesteal, ela dá Lifesteal. Ela dá dano de ataque, dá velocidade de ataque e serve para matar Tanker, tá? Então, a galera faz voltada a matar Tanker mesmo. Quando você tem Tanker para o outro lado de lá, e ele demora a morrer, é ela que você vai fazer. Caminhão Fumegante é mais voltada a dar um hit muito de longe, tá? É muito raro alguém fazer o Caminhão Fumegante pelos status que ele dá ou pela velocidade. A maioria das vezes é porque você quer dar um hit mais de longe, aí você vai puxar o Caminhão Fumegante. Porque os status são os mesmos das Static, por exemplo, 25 e 35. Então, é mais raro alguém puxar o Caminhão ao invés da Static, se não for para dar esse hit mais de longe por causa da passiva dele, que te deixa mais safe. Hunan é mais raro ser feito também, porque é um item que também não te dá AD. Então, você tem que tomar muito cuidado. Você vai atacar em área também. Estilo, estilo a Static. Aí a ideia é atacar em área. Desse aqui é mais atacar em área, mesmo que não tem nem o bom de ataque. Só que quem faz o Hunan também quer espalhar efeito de contato. Por exemplo, a Kaisa gosta muito de fazer Hunan, porque todo mundo que ela acerta quando ela ataca em área e bate nos outros, também vai fazendo a marquinha dela, tá? Então, é bem interessante fazer Hunan para esses personagens. O personagem de Mili também não consegue fazer Hunan, tá? Não consegue bater em área. Então, nem adianta tentar. Aqui está proibido por causa do Mili. E Humo é um dos itens que você faz para assassinos, só que você faz com a vantagem do embalo aqui. Ou seja, de conseguir correr um pouquinho mais rápido, tá? Então, quando você quer correr mais rápido para o item de assassino, você mete Humo. Normalmente, é um dos primeiros itens a fazer que você tem mais pressão no mapa inteiro. Já a Dractar, quando você prefere mais dano do que velocidade de movimento, né? A Dractar vai te dar uma passiva que vai te dar mais dano, principalmente no primeiro hit. Então, ela é quase, quase a mesma coisa da Yumi, tá? Ela tem um pouquinho de dano a mais nos status. A ideia dela é a passiva que dá um dano a mais no cara. Então, tem lá duas opções. Você pode escolher ou correr mais ou dar mais dano. Então, a Dractar vai mais dano, Yumi corre mais. Gumizão, normalmente é feito de segundo ou terceiro item enquanto você está puxando bud de crítico, tá? É realmente o seu dano em cima do crítico. Então, você quer puxar ele pra isso. Você está puxando build de crítico, vai conseguir mais taxa, tem dano de ataque nele e tal. Então, você vai puxar de segundo item. Mas, a passiva dele é mais pra quando você acerta o crítico mesmo. Então, você puxa um item que dá um pouquinho de crítico e depois puxa ele. Às vezes, a galera puxa ele direto. Mas, eu prefiro ele de segundo item porque ele é mais caro. 3.400 é bem caro. Então, Static e ele, Canhão e ele, às vezes é bem mais legal. Lembrete Mortal é muito difícil alguém puxar ele direto. Ele dá a Feliz Dolorosa que eu corto a cura, tá? Então, dá pra usar ele com só o Machado. Às vezes, alguém compra só o Machado pra depois comprar ele. Só que ele também serve pra derreter mais tanque, tá? Então, ele vai puxando mais pro lado de Penetração de Armadura, pro lado de Assassino. Mas, os Assassinos vão fazer ele mais pra frente. Eles não vão começar com o Lembrete Mortal, não. Ele dá porcentagem, tá? De Penetração de Armadura e não secão aqui a Penetração de Armadura, igual essa, mais 15. Então, normalmente, vai puxar Dracar, vai puxar Yuma e depois o Lembrete Mortal. E, quando você puxar o Lembrete Mortal, normalmente, já está querendo corta cura. Então, o terceiro item está perfeito. Cutelo tomou um buffzão, tá bem bom. E Cutelo e Trindade, a gente pode falar até junto. Primeira coisa, Cutelo tem dano. Cutelo é mais barato. Então, quando você está pior no jogo, ou quer spicar muito rápido, você vai de Cutelo no lugar da Trindade. Mas, Trindade tem velocidade de ataque, diferente do Cutelo, tá? Que tem um pouquinho mais de vida e um pouquinho mais de dano. A maioria dos personagens consegue fazer os dois. Você só vai fazer o Cutelo quando você não precisar de velocidade de ataque ou quando você quiser derrubar um tanque mesmo. Tem um cara tanque do lado de lá, então, vamos puxar a Cutelo. Se não, você vai ser Trindade aqui, porque ele acaba sendo um pouquinho melhor, em geral, por causa da velocidade de ataque, por causa do Fugor. Você vê que Cutelo, na hora de fazer, não tem Fugor, tá? E Trindade tem Fugor. Então, depois de um dano, você vai dar um dano a mais. Então, essa que é a diferença dos dois itens, tá? Você fica de olho, dá para fazer os dois na maioria dos personagens que faz um, faz o outro, porque o que conta mesmo é os 25 de aceleração de habilidade. Muita gente quer, por causa disso, os itens, tá? Então, normalmente, qualquer um que você pode fazer os dois, você vai só trocar de acordo com o jogo, de acordo com o que você quer no jogo e o personagem. Mana Moone. Mana Moone é um item para quem quer dar dano e precisa gastar mana. Então, se você tem um personagem que precisa gastar mana e quer dar dano, estilo Ezreal, que fica pokeando o tempo inteiro, você pode puxar Mana Moone. Ela é um item que tem que se destacar, então, normalmente, a galera faz Cristal de Mana, começa estacando, faz a gota, continua estacando, vai para o segundo item. Então, por exemplo, a coisa do Ezreal, ele vem para a Trindade aqui, faz o Fugor da Trindade, e aí volta para fazer o Mana Moone. Algumas pessoas fazem a gota, faz o outro item, por exemplo, faz o Cutelo, aí depois volta para fechar o Mana Moone completo, tá? Mas o importante é estacar a gota do Mana Moone de mais rápido possível, então, tem que fazer. Lembrando, ela te dá um Spike legalzinho depois de pronta, ela e o segundo item, mas ela demora muito por causa dos stacks que ela precisa. Então, nem sempre você sai muito forte de início, tá? Mandila de Malmordos, a galera só faz quando tem... você quer dar dano, mas ainda assim, está apanhando demais para dano mágico. O cara apeta muito forte, ele mete a mandíbula de Malmordos, vai ter outro item novo para isso, isso é bom, mas por enquanto é este aqui que nós temos. E, normalmente, nem fecha ela direto, não. O cara já vem fazer a Hex Drink primeiro, tá aqui, a resistência mágica está mais ou menos aqui. Então, faz a Hex Drink, depois fecha Malmordos, por enquanto deixa assim. Malmordos também te dá vampirismo, te dá um pouquinho de escudo, mas, ainda assim, a galera foca muito na resistência mágica dele, é por isso que faz. Dança da Morte, ela é feita para... é muito raro ser feita, tá? Principalmente pelo segundo efeito dela de cauterização, que dá um daninho a mais depois, mas o principal dela é o seguinte, você está fazendo uma build onde você quer ficar um pouquinho tanker, um pouquinho de aceleração de habilidade a mais, quer um pouquinho de ataque, vai puxar a Dança da Morte, ainda te dá um life stealzinho, tá? Então, Dança da Morte é aquele item para completar a build. Ele nunca vai ser o item core da sua build, tá? Mas ele completa a sua build muito bem, porque ele te dá um pouquinho de tudo que você precisa. E ainda te dá o efeito de poder dar um daninho a mais no final. Então, Dança da Morte é interessante também, mas é um item lá para terceiro, quarto, que você ainda quer um pouquinho mais de aceleração de habilidade, tá? Então, eu acho que o principal dele é esse. Ah, vamos fechar um pouquinho mais de aceleração, pega a Dança da Morte lá. Dança da Morte, como a gente mostrou, é de crítico e velocidade de ataque, mas mais para você sobreviver. Está sendo estourado, vai te dar uma dança da fantasma. Muito raro ser feito, né? É muito raro o personagem que faz e o player que faz ainda no personagem. E por último, Glaive Sombria, também voltada a mais assassinos, né? Na verdade é o seguinte, quem não faz build de crítico vem para build de assassino, pode-se dizer, mas a ideia dela é muito mais ser suporte, ela fica destruindo Ward. A Zegmas, ela faz mais coisa do que isso. Ela dá penetração de armadura, ela dá aceleração, é um bom item, tá? Mas a vantagem dela é que ela é barata, tá? Os outros dois são 3 mil, para começar, ela é apenas 4 mil, ela é apenas 2,800, e ela destrói as Ward dos inimigos como se fosse uma lente, tá? Você destrói com hit só. Então ela é bem boa mesmo, bem boa. Eu gosto bastante da Glaive para iniciar. Em geral, esses foram os itens físicos por cima, tá? É claro, tem muito mais detalhes, até mesmo da Danta Arena Fantasma, que de muita gente não dá importância, e você pode pensar em umas builds perfeitas com isso. E sabendo esses efeitos, você evita de perder uma porrada por causa desses efeitos sendo ativados, como salva vidas, tá? Mas a ideia aqui é você saber quando fazer e como fazer, e o que a galera geral procura para fazer esses itens, igual o Marromódulos. A galera, no final, só faz ele para ter uma resistência mágica a mais. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou, fui, comenta aí, fui! Tchau, 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 tchau.